Fala pessoal, muito bom dia, estamos aqui novamente gravando mais uma mesa de análise com a TIC1000 em português para analisar hoje mais três ativos, o nosso tradicional euro dólar, vamos olhar o S&P 500 e também vamos olhar a Libra, então muita coisa acontecendo com o mercado, acho que a volatilidade tem batido em níveis recordes, olhando o curto prazo, a gente vê o S&P 500, a Nasdaq, os índices europeus, bem como até o mercado asiático oscilando 2, 3% num único dia, o que é muito relevante e que também é muito perigoso, então vamos sempre fazer aquele disclaimer tradicional que o risco sobe muito a partir do momento que a gente tem uma volatilidade desse tamanho, sim para quem gosta de operar ao curto prazo, aparecem oportunidades, porém, quanto mais oportunidades, mais aberturas surgirem ao longo do dia, mais risco vai surgir também, caso contrário, você estando na outra ponta, como a gente costuma dizer, o teu stop tende a ser um pouco maior do que o normal, porque o mercado vai oscilar mais do que tem oscilado nos últimos tempos. Bem, deixa eu só dar aquela contextualizada a respeito da macroeconomia que ditou muito esse movimento, esse movimento de alta intensidade, de alta volatilidade dos mercados, para depois a gente olhar o reflexo disso nos gráficos dos três ativos que a gente está trazendo para cá. Só para vocês entenderem, acho que a gente até comentou, inclusive, na quarta-feira, na nossa mesa de análise aqui das 18 horas, que a gente teve, a partir das 16 horas de quarta-feira, o Banco Central norte-americano trazendo aí o seu balanço de como foi a reunião do seu Comitê Monetário, também chamado de FONC. Então, o COPOM que a gente tanto fala aqui no Brasil, que é o Comitê Monetário, lá tem dirigentes, diretores do Banco Central e do Tesouro para falar sobre política monetária, lá acontece da mesma maneira, acontece de 45 em 45 dias. E o que eles decidiram? Seguir com juros na mesma banda, lá nos Estados Unidos, então os juros dos americanos giram na casa de 0 a 0,25, porém na coletiva que ocorreu depois do anúncio, lá por 4,5, 4,10, 5, 10 minutos depois do anúncio, o Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele deu algum tom mais hawkish, que a gente costuma falar, ele foi, novamente, bastante incisivo em relação à perseguição da meta de inflação por lá, lembrando que a inflação que a gente vê nos Estados Unidos é a pior inflação dos últimos 40 anos, que é uma inflação bem preocupante, que tem incomodado, assim como a gente sente aqui no Brasil, lá eles também estão sentindo, por exemplo, a gasolina lá subiu também 50% em 2021, e tudo isso fez com que o Banco Central agora se tornasse um Banco Central mais hawk, querendo combater a inflação a todo custo, e nem que isso seja através de um aperto monetário intenso, que reflita tanto no mercado de capitais, bem como na atividade econômica. E isso bateu no mercado, o que aconteceu? O mercado já de bate-pronto tomou juros e bateu em Bolsa. Só para vocês entenderem, o índice S&P 500, que a gente vai mostrar o gráfico hoje aqui, ele estava subindo 2,5% ou 3% no dia, e ele fechou o dia em queda. Depois do comunicado, depois desse Q&A, uma, duas horas depois, o índice já estava em queda e fechou em queda. Os juros subiram, se não estou enganado, 13 ou 14 BIPs, os juros de dois anos, a curva curta dos Estados Unidos estava empinando, que a gente viu um movimento similar, para quem acompanha o Brasil, a gente viu esse movimento faz alguns meses por aqui também. Ou seja, tomou juros, o dólar se fortaleceu e a Bolsa norte-americana caiu e puxou a Bolsa europeia no dia seguinte, bem como os índices asiáticos. Beleza, o contexto macro é esse. Lembrando que o mercado agora está passando a precificar, quando a gente pega a curva de um ano, dois anos das treasuries norte-americanas, o mercado já está passando a precificar cinco aumentos de juros por lá. Então, vai ter cinco reuniões do FUNC, que tendem a ser bem nervosas para os mercados, que eles estão esperando que suba de 25 BIPs a 30 BIPs por reunião. Então, uma reunião agora em março, outra em maio, outra em junho, outra em julho, até chegar nos prováveis 1,25 a 1,5 de juros nos Estados Unidos até o fim do ano. Esse é o cenário base, esse é o cenário que o mercado já precifica na curva de juros norte-americana e isso tem reflexo muito grande nos indicadores que a gente vai falar aqui. Beleza, deixa eu dividir a nossa tela aqui, vou dividir o MetaTrader para a gente falar um pouquinho dos três ativos que a gente vai conversar. Como eu falei, a gente vai falar de Eurodólar, que é o ativo talvez de maior liquidez que a gente tem aqui na TIC1000, vamos falar de S&P 500, principal índice acionário do mercado, bem como vamos falar da Libra, a Libra também está no movimento bem similar com o que a gente vê com o euro. Vou começar falando do S&P 500, que eu tanto comentei com vocês, que acabou sofrendo uma volatilidade muito grande, que acabou tomando uma bela de uma batida logo depois da fala do Paulo. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, acho que vocês também estão acompanhando, 8 da manhã, é bom para já esquentar e já começar a estudar o mercado. Sabe o que eu achei interessante? Estou com o gráfico diário da S&P 500 aqui. Deixa eu até colocar um pouquinho mais de zoom. O que eu achei interessante? Eu trouxe aqui um canal de alta lá de longe. Quando você pega esse canal de alta da S&P 500, eu até não puxei do fundo do Covid, puxei mais ou menos ali próximo, um canal de alta, digamos que correu ao longo de todo 2021. E finalmente, aquela tendência de alta infinita, que parecia que nunca ia acabar no S&P 500, na NASA e aqui no Dow Jones, ele se perdeu. Então esse canalzinho de alta, ele foi rompido logo agora no começo de 2022. E a partir do momento que rompeu, a gente fez, na verdade, uma queda relativamente intensa para os padrões de Bolsa norte-americana. Só para vocês entenderem, o Rushall 2000, tem gente que opera também o índice de small caps dos Estados Unidos, ele já entrou em bear market. O que a gente costuma dizer que é o bear market é quando o índice perde a sua máxima, perde 20% da sua máxima recente, da sua máxima histórica. Então o índice de small caps estava lá, até dezembro, lá bateu, nesse ralinho intenso que a gente viu na Bolsa americana, ele bateu sua máxima histórica e de meados de dezembro até agora, meados de janeiro, como a gente está vendo também nesse gráfico do S&P 500, que é similar, ele caiu 20% do topo, porque o índice de small caps lá, obviamente, tem uma volatilidade maior, como é de ser esperado que as small caps tenham maior volatilidade. Esse índice, ele já está em bear market. A gente não está em bear market no S&P 500, nem na Nasdaq, mas a gente vê finalmente perder um canal de alta que vinha sendo carregado desde meados, até desde o final de 2020, até ao longo de todo 2021. E o que a gente espera com isso? Eu vou dar um zoom aqui maior, só para vocês verem onde a gente se segurou e o que a gente tem como alvo projetado, caso esse sell-off continue. A gente se segurou nesses 4,300, né? Agora a gente está negociando no 4,312. Eu deixei ali um retângulo vermelho, que é mais ou menos o 4,300, que é um nível que foi basicamente onde o S&P 500 segurou por três pregões seguidos. Então vamos recontar a historinha aqui, né? Aqui, né? Aconteceu aquele sell-off intenso antes do FONC, né? Então um pouco antes do FONC a gente já caiu, voltou um pouco e depois devolveu toda a alta. Então já foram três pregões que a gente testa esse 4,300. Novamente, muita força vendedora no jogo, fica muito claro. A gente já tem todas as médias, tirando a média vermelha, a média de 200 períodos, né? 200 dias é quase um ano para trás. Ela hoje já está flat. Quando vocês pegam aqui, por exemplo, o começo de janeiro, a gente mesmo já com uma queda no diário, essa média de 200 períodos ainda empinava para cima e agora a gente pode falar que ela já está flat, né? Ela já está apontando reto, nem para cima nem para baixo. Isso é um sinal claro que a tendência mudou. Não preciso nem falar das médias rápidas, né? Das médias curtas, tanto a 9 quanto a 20 estão empinadas para baixo. Inclusive, né? Já estão até no próprio diário, a gente já tem até um descolamento do preço, né? O preço já está querendo ir um pouco longe da média. Então, né? Caso a gente segure nesses 4,300 de agora, que já foi testado algumas vezes, sim, a gente pode ter um repique de correção natural, né? Nem tudo cai reto, nem tudo sobe reto. A gente pode ter um repique para retornar a alguma dessas médias, né? Minha expectativa seria, pelo menos, retornar a algo próximo aqui dos 4,389, 4,390, 4,400, né? Que é onde passam ali as médias de 200, a média de 9, bem como ali aquele suporte, é aquele canal que a gente já perdeu, né? Já perdeu, mas digamos que algo desse nível seria um repique justo para esse sempre 500, porque, como falei, nada cai reto, nada sobe reto, né? A gente, o mercado se move através de ondas, para quem não conhece, vale a pena estudar o conceito das ondas de Helios, né? Então, a gente tende a se mover sempre em ondas, a tendência primária, secundária, etc. Então, tudo isso se conecta bastante, eu não acredito numa queda reta, né? Acredito, sim, num repique, esses 4,300 têm se mostrado até certo ponto o suporte do momento, mas, novamente, a tendência de baixo, a tendência de baixo, né? A gente, agora, hoje, vive uma tendência de baixa no mercado norte-americano e, caso a gente perca esses 4,300, a gente tem como alvo projetado os 4,000, basicamente, 4,025 ali, é o 4, bola, 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 né? Como a gente costuma dizer, os 4,000 pontos seria o alvo projetado aí de curto, médio prazo para o S&P 500, ia ser um baita de um sell-off, né? A gente saiu lá de 4,900 que a gente estava anteriormente, quase 4,900, pra descer direto pros 4,000, é uma queda muito relevante. E eu trago também aqui o IFR, né? Que é o Índice de Força Relativa. O Índice de Força Relativa, ele busca capturar tendências, né? Ele faz uma análise de topos e fundos do gráfico do ativo, de acordo com o time frame. E, pra isso, ele tem... A gente gosta de utilizar dois níveis para entender se esse Índice de Força Relativa, ele está com possível sobrevenda ou com possível sobrecompra. A gente colocou os níveis de 70 e de 30, né? Abaixo de 30, pela interpretação do IFR, na verdade, ele não é uma única verdade, você tem que ter o teu setup, você tem que somar indicadores, médios, o que você acredita para tomar decisão, mas o IFR pode estar nos apontando já um nível de sobrevenda no diário. Vale até puxar aqui, ó, estou puxando o semanal, só para a gente ver uma visão mais de longo prazo aqui do S&P 500, né? Nada muda, como vocês viram, no semanal esse suporte também, esse canal também foi perdido, mas o IFR aqui, no semanal, ele já não está ainda com sobrevenda, né? Ele está rodando aí na casa dos 33, mas também mostrando que a tendência é de baixo. Então, o IFR tem dois grandes, tem duas grandes funcionalidades no meu setup, de sinalizar possível sobrevenda e sobrecompra, bem como de sinalizar tendência. Está para baixo, tendência segue sendo de baixo. Beleza? Então, S&P 500, se segura ou não no 4,300, está negociando agora 4,308, temos um nível de 4 mil como próximo alvo, eu sigo acreditando que não vai cair tão reto como está parecendo, que talvez segure aí nesses 4,300 ou algo próximo para fazer um repique até um provável 4,350, 4,400, mas novamente, tendência de baixa, o mercado, o cenário macro tende também a fazer com que o S&P 500 siga realizando por mais um período. Beleza, dito tudo isso, vamos falar um pouco de Eurodólar. Eurodólar, a gente já fez algumas análises, inclusive foram bem assertivas nos últimos dias. A gente fez lá a primeira, nossa mesa de análise na segunda-feira, depois na quarta e o cenário do Eurodólar tem sido assertivo sim, a gente perdeu mais um suporte relevante e hoje a gente está negociando basicamente nas mínimas aí. Hoje eu estou com o gráfico aqui do diário do Eurodólar, mas se eu pegar, se eu tirar aqui, a gente está negociando em patamares de junho de 2020 o Eurodólar, ou seja, um ano e meio atrás a gente estava nesse nível e retomamos agora depois de muito tempo. Por que que o Euro tem perdido tanto valor? A gente tem um, falando um pouquinho do macro também, depois a gente dá uma olhada no gráfico, a gente tem um descasamento dos dois principais bancos centrais, que é o Banco Central Norte-Americano e o Banco Central Europeu, em relação ao ritmo do aperto monetário. O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de falar que o Banco Central Norte-Americano se mostrou bastante rock, já começou o seu processo de reduzir o quantitativismo, de tirar dinheiro do sistema e vai começar a partir de março a subir juros. E quando a gente tira a liquidez, quando a gente tira, quando a gente encarece o dinheiro no tempo, subindo juros, etc., é a mesma coisa do que tirar essa moeda do mercado, você está dando uma puxada de volta. Então teve o crash do Covid, o negócio descambou de vez, os governos e os bancos centrais precisaram fazer algo para suportar a economia e tal, para evitar com que acontecesse igual em 2008, que a crise perdurou por muito tempo, foram lá e jogaram dinheiro no mercado. Imprimiram dinheiro, compraram dívida, colocaram dólar no mercado. E agora o Banco Central Norte-Americano faz um movimento oposto, está tirando dólar. Quando você tira uma moeda, você diminui a base monetária de determinada moeda, ela fica mais escassa. O que acontece com qualquer preço de um ativo, quando ele fica mais escasso e o pessoal ainda procura por esse ativo, o preço sobe. Então a gente tem, de um lado, o Banco Central Norte-Americano tirando já dólar do mercado e dando sinais claros que vai fazer isso por um período. E o Banco Central Europeu extremamente calmo ainda, o seu balanço segue bastante inchado, segue crescendo. Porém, a Cristina Lagarde ainda está relativamente ok. Ela acredita que a inflação ainda vai perdurar por mais tempo por lá e ela ainda não vê condições amplas para que se comece uma redução do quantitativismo, bem como uma subida de juros lá na Europa também. Então, são movimentos bem, como eu falei, estão em ciclos descasados. E o mercado já entendeu isso? Acho que, para quem tem uma memória um pouco melhor, basicamente, acho que o recado mais rock começou mais ou menos aqui, em outubro, em novembro, do Banco Central Norte-Americano, quando o Paul, que é o presidente de lá, falou que eles iam tirar, eles tiraram o termo temporário da inflação. Não é mais temporário, ela passa a ser mais persistente. A partir daquele momento, quando eles começaram a ser mais rock, o dólar se valorizou globalmente. Porque todo mundo está falando, pô, é a moeda mais usada do mundo, é a principal divisa que existe no mundo. Esses caras, que são os donos de apertar o botão, quem decide o quanto tem de dólar no mercado e o quanto não tem, são eles. Eles falaram que, em algum momento, eles iam tirar dólar do mercado. E o dólar começou a se valorizar globalmente. E, novamente, como o euro está completamente descasado no discurso, a zona do euro não tem claro o seu plano de aperto monetário, o euro não para de perder valor contra o dólar. Então, a gente trouxe aqui um canal do diário, esse canal, ele, inclusive, foi testado recentemente e a gente acabou refutando. Então, esse canal já vinha desde lá de trás, quando a gente fez aquele pico lá, quando o euro deu um respiro, digamos assim, lá em março, abril. Tracei ele de lá, ele teve dois toques, um toque em julho, agosto e outro toque em outubro. E, agora, a gente fez um novo toque, mas, novamente, refutado, ou seja, mostrando que existe uma pressão vendedora contra o euro muito forte e que vai ser difícil, por hora, a gente vê esse euro aí, se não mudarem as condições macros, que eu acho muito difícil, vai ser muito difícil a gente ver esse euro negociando aí acima desse 1,13, 1,14. Bastante difícil. A gente pegou, inclusive, esse topinho que a gente fez agora no diário e projetou uma fibra, só para entender. Então, a gente já superou, a queda se acentuou, isso aqui é o diário, parece até, às vezes, que é um gráfico um pouco mais longo, de time frame mais longo, mas não, esse aqui é o diário, está, de fato, derretendo e a gente projetou, inclusive, níveis de fibra para ver até onde poderia ir e a gente superou os 161% de projeção de fibra com facilidade, que era na casa daquele 1,12. Hoje, estamos negociando a 1,11,315 e temos agora o fundo desse canal como próximo alvo, que está na casa de 1,10. Então, acho que fica fácil passar o recado do euro dólar aqui, alvo de 1,10, tanto conectando a estratégia macro, porque a gente segue acreditando que o dólar vai tomar mais valor, vai tomar mais peso contra o euro, dado o descasamento dos bancos centrais. E, olhando o gráfico, esse canal me parece super interessante, ele já se mostrou forte, acabou de ser testado novamente, foi refutado a tendência de baixo e 1,10, para mim, é bem emblemático. Fica claro que é tanto o fundo desse canal quanto um alvo, um possível alvo para seguir a tendência de queda. Quando eu olho todas as médias, nada muda. Então, lembra que a gente olhou a média de 200 ali, da S&P 500, aqui a média está para baixo, já temos uma tendência de longo prazo no euro dólar de queda. As médias também já descoladas, novamente, nem tudo desce reto, a gente pode ter um repink em algum momento, é super normal, mas as médias seguem apontadas para baixo. E, quando eu olho o IFR, no diário ele já apresenta sobrevenda, já está aí na casa de 28, 27, agora está negociando a 24. E, quando eu pego um gráfico um pouquinho mais longo, o semanal nada muda. Essa semana foi uma das semanas mais intensas de desvalorização do euro e o IFR já está negociando também abaixo de 30. Tá bom? Então, para fechar, macro segue o jogo, provável que a gente siga vendo o dólar se valorizar contra o euro e, falando de gráfico, estamos de olho nesse 1,10, que é um fundo de um canal. Beleza, vamos lá para a libra. Libra esterlina, no movimento... Não, desculpa, esse aqui vai ser um pequeno. Libra esterlina. No movimento, até certo ponto, similar e até, se não estou enganado, até, não sei se mais intenso, mas a libra esterlina também está tomando um banho do dólar já faz algum tempo. Deem uma olhada. Puxei aqui no diário, eu trouxe também um canalzão de baixa para mostrar para vocês e para mostrar um pouco dos nossos autos. Esse canalzão de baixa foi testado lá em dezembro inúmeras vezes. A gente teve ali uma volatilidade bastante grande e depois a gente teve um respiro da libra. Deixa eu contar um pouco a história. Novamente, o dólar é uma moeda mais forte e tal, todo mundo acreditando na valorização do dólar naquele período pandêmico, quando surgia qualquer incerteza macroeconômica. O pessoal acaba tomando o dólar como um dos principais ativos para a proteção de capital no momento que você não consegue ver clareza no dia de amanhã e tal. Então, praticamente todas as moedas se desvalorizaram contra o dólar, aquele índice, o DXY, que mede a força do dólar contra as principais moedas no mundo, o DXY se valoriza desde o crash do Covid. E esse canalzão aqui já vem de um longo prazo também, já vem de um tempo longo lá, de março de 2021, em relação à libra. O que foi esse solavanco da libra contra o dólar subindo lá do 1,32 até 1,37? O Banco Central da Inglaterra, ele foi o primeiro banco central de nações desenvolvidas a subir juros. Então, a primeira subida de juros lá no Banco Central da Inglaterra ocorreu ainda no finalzinho de 2021. Isso aí, inevitável, do mesmo jeito que agora o euro está parado, a zona do euro está parada e o Banco Central norte-americano está subindo juros, lá atrás, dois meses atrás, aconteceu um movimento similar. O Banco Central norte-americano ainda não tinha começado a mexer lá nos seus programas de quantitative easing e o Banco Central inglês foi lá e fez a primeira subida de juros, você não está ligado, para 0,25. E isso, você está tirando libra do mercado, a libra se valorizou. Porém, para mim, teve um falso rompimento desse canalzão de baixo aqui que a gente trouxe para vocês, que vem lá desde março de 2021, porque bateu lá, chegou na média de 200 períodos e acabou descendo tudo de volta aqui, essa média de 200 do diário acabou descendo bastante, bem intenso, já está no meio do canal de volta. E agora, o dólar está se valorizando globalmente, o dólar vai ter sua demanda retirada do mercado, vai ter sua oferta um pouco retirada do mercado. E dei uma olhada agora... Desculpa. E dei uma olhada agora em quais os níveis que a gente está acreditando. A gente pegou esse topão que a gente fez lá, que nós acreditamos que foi um falso rompimento do canal, e projetamos em níveis de fibo. Bem, a gente hoje está negociando, na casa desses 1,33, 1,33,915, 1,33 alto, é basicamente o 100% do movimento da projeção de fibo que a gente esperava. Se a gente ainda extrapolar para o 161% do movimento de fibo, a gente iria até o 1,33,429. Então, tem mais um tanto para descer, seria o nosso próximo alvo. E caso a gente não segure nem nesse meio do canal do 1,33,429, o meu último alvo está no 1,31,798, 790, 1,32, algo do tipo, que já é muito próximo do fundo desse canal. Bem, então, tendência de baixa, IFR quase apontando já uma sobrevenda, cenário bem parecido com o euro dólar, apontando para baixo, ainda temos, no euro dólar, talvez a gente já esteja um pouco mais estressado, mais próximo do fundo do canalzão, a venda já está mais intensa, já dura mais tempo, a gente não teve esse respiro que nem a gente teve lá em novembro e dezembro da Libra, mas a tendência de baixa, ambos com os alvos aí já setado com vocês. Acho que o alvo, como eu falei, o alvo do euro dólar é até emblemático, 1,10, 1,10, acho que é factível que seja alcançado já no fundo do canal, e aqui a gente está falando de 1,32, relativamente próximo, e a conjuntura macroeconômica, tanto da Inglaterra quanto da Europa, bem como dos Estados Unidos, está tudo meio parecido. O Banco Central do Ano e o Americano, muito rock, e isso afeta bastante os mercados. Além disso, a gente também tem uma pressão externa que tem influenciado também o Banco Central inglês, a performance da Libra. O que está acontecendo? O Boris Johnson está sofrendo uma pressão muito grande para renunciar lá como primeiro-ministro da Inglaterra. Para quem não sabe, foi pego aí uma série de notícias do Boris Johnson concedendo várias festas ao longo da pandemia lá na Inglaterra, nos momentos que o país estava inteiro de lockdown, etc. Daí você sabe que essa discussão aí não é diferente do Brasil, não é diferente dos Estados Unidos, acontece em todos os lugares. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra e tal. Fato é que gera polêmica e existe uma pressão popular. Estava lendo, inclusive, o site da BBC ontem. Existe uma pressão grande e popular para que o Boris Johnson renuncie. Não sei se é popular ou é mais da imprensa de lá. O fato é que existe também um fator político, extra-econômico, extra-gráfico que está colocando pressão na Libra e ela está perdendo o seu valor, está perdendo terreno contra o dólar. Beleza, pessoal? Bem, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eurodólar, S&P 500 e Libra e Serlino. Tem, como eu falei, tudo com tendência de baixa, dólar tomando força contra a maioria dos pares globais de moeda de forex e o S&P 500 hoje já segue caindo numa das suas piores semanas dos últimos tempos e sexta-feira o índice futuro já está negociando para baixo novamente. Se vocês estão curtindo, deixem o feedback, a gente vai subir novamente no YouTube, deixem aí nos comentários ou nos procurem aí no Telegram, nas redes sociais para trazer ideias, para trazer fóruns, para trazer ativos que vocês queiram ver por aqui que a gente vai com certeza fazer um estudo caprichado para vocês. Beleza? Um abraço e até semana que vem. e aí Obrigado.